Era a drogada por rompendo o dia, em que sonar se iluminando o campo A batadeira chama com o que meia, e na restiga passará na canta Nada cojinha, perdi espia, pode, e na praia do gado vai pra sempre E eu que admiro, venha na árvoreça, mas o meu braço mesmo tava lendo E eu me posei de novo pensamento, e eu comprei uma nova vermelha E eu cachorro, companheiro e vento, enquanto o gado tava em casa ovelhas A merda esposa deixa o colorar, e eu também me mando um padre meu Com o coração, com a pátria, eu te esnobar, vai apresente que Deus me deu E eu tô roubada, com o curroteio, e o gado tentador do terreiro E a portada solta no pinhão, e da coiaco, paço de dinheiro Da minha fazenda eu tenho bem tudo, troça de milho eu pego no trigo E a de notinha eu pego na cor de ouro, e tanto danço para os meus amigos Minha gelada me alegra demais, me ajuda muito e muito me distante Me agonizada por ali dançando, o companheiro que é meu pé do cair Levanta cedo e trabalha muito, e dá um chumaco e mora pra fora Todo é com nossa encanteria, com Deus e Nossa Senhora É dos domingos, é do pros bandangos, que o mar e canta embaixo do braço Para a camada, eu e para o eslanço, e do cinhado pra ganhar no laço Com banheirada por ali dançando, tomando água e um pão de marê Então outro dia eu volto pro meu rancho, assim eu ouro nossa pra dizer Então outro dia eu volto pro meu rancho, assim eu ouro nossa pra dizer Não atendeu o pedido do rapaz que pediu, é a manquinha do caminho saber?